oi gente aqui quem fala é o leonardo barbosa e no último vídeo que eu postei um rapaz deixou um comentário, na verdade que eu me lembre o único comentário, brincando claro, dizendo que arma de pressão só serve para atirar em papel e o título do vídeo é justamente esse, sobre a letalidade das armas de pressão como, quando e de que maneira uma arma de pressão pode ser letal então eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos para esclarecer sobre isso bom, aqui nós temos o desenho técnico do chumbinho 5.5 milímetros a Sonic, que é o chumbinho da Tecnogun, como vocês podem ver, ele apesar sim do diâmetro total do projétil ser de 5.5 milímetros a ponta dele é bem menor que 1 milímetro, na verdade ela tem até muito menos que 1 milímetro essa vai ser a primeira área de contato com o corpo agora trazendo aqui um gráfico para vocês de uma ilustração como vocês podem ver, é um triângulo com o vértice para cima e esse triângulo pesando 2,89 quilos, 2,890 gramas e ele está aplicando um peso sobre uma área de 30 centímetros ou 300 milímetros se você já fez isso, se você já colocou um peso sobre uma chapa você pode perceber que não vai causar dano nenhum a superfície não vai causar dano nenhum ao seu corpo porque o peso vai ser distribuído em toda essa área de 300 milímetros ou de 30 centímetros agora a segunda ilustração demonstrando o mesmo peso o mesmo triângulo, só que com o vértice para baixo exercendo o mesmo peso de 2,890 quilos sobre uma área de 3 milímetros bom, aí exemplo prático se você fizer isso, você vai se machucar apesar do peso não ser tão consideravelmente grande o fato dele estar concentrado numa área 100 vezes menor vai fazer com que ele inevitavelmente cause danos e perfure a pele, tecidos, músculos enfim, ele vai causar um dano muito maior nessa área menor que é 100 vezes menor de 3 milímetros se você levar em consideração que a energia média atribuída a uma carabina de pressão com uma capacidade relativamente baixa entre 10 a 15 metros de distância é equivalente a 26 joules e convertendo isso para quilograma seria esse valor aproximado de 2,89 quilos em uma área de contato que seria até inferior a 3 milímetros você já pode perceber que causaria danos na verdade qualquer projétil que atinja acima de 15, 16 joules já vai ser capaz de fraturar ossos de quebrar ossos portanto até uma carabina de baixa pressão tem essa capacidade claro a gente não está considerando aqui também o movimento giratório do projétil a hidrostática e entre outros e outros pontos complexos que a balística exige estamos usando aqui só alguns fatores básicos do tiro com arma de ar comprimido agora nós temos aqui uma gravura de dois corpos humanos e bem ali no meio é o ponto onde fica o osso externo o osso externo ele é basicamente dividido em três partes que são na verdade o manubrio o corpo do externo e o processo chifoide que é aquele ossinho pequenininho que tem na parte de baixo do externo a parte que nos interessa agora é o corpo do externo que é a parte central do osso externo por que o osso externo? a gente fala do osso externo porque ele é um osso mais frágil ele até certa idade ele ainda é cartilagem e depois de um certo tempo que ele vai calcificando e isso faz com que ele seja um osso bastante frágil ele é até fino em comparação a outros ossos do corpo é um osso bem fino e bem frágil de fácil perfuração com uma carabina de pressão e nesse ponto ali onde está a cruz marcando como se fosse o ponto de impacto é o ponto que marca o coração ele está no espaço entre o átrio direito e o ventrículo direito então um disparo nessa região é fatal e a chance de salvamento é muito pequena porque em condições normais em condições normais com batimento em até 72 batimentos por minuto de uma pessoa tranquila o coração ele bombeia 84 ml de sangue por segundo mas numa pessoa que está sob forte estresse e acabou de ser alvejada enfim vai fazer com que ela tenha ataque cardíaco acelerar os batimentos aumento da pressão arterial então o fluxo sanguíneo ele vai aumentar consideravelmente ainda que o coração seja atingido ele pode ainda trabalhar por um tempo tem os espasmos que fazem com que o coração trabalhe e no nosso corpo o corpo de um adulto normal a gente tem em média 5 litros de sangue então em condições normais bombeando 84 ml de sangue por segundo em 59 segundos já seria o suficiente para drenar todo o sangue do corpo agora no nosso segundo alvo nós temos marcado o osso frontal do crânio que também é um ponto considerado fatal esse de preferência seria usado um projétil com uma capacidade maior de perfuração ou uma carabina com uma velocidade de boca maior por ser um osso mais duro mais resistente ele pode não chegar a fraturar por completo é claro que com o impacto de um chumbinho em alta velocidade em movimento giratório vai causar dano sim no osso frontal mas o ideal nesse caso seria um projétil com melhor capacidade de perfuração ou uma carabina com uma velocidade de saída mais alta por trás do osso frontal no cérebro tem uma área chamada lobo frontal que ela é responsável pelos movimentos voluntários pela escrita pela fala pela personalidade enfim então um dano no lobo temporal já seria o suficiente para incapacitar os movimentos voluntários de um agressor um terceiro ponto incapacitante também com arma de pressão são os olhos além do próprio ferimento no órgão em si existem fissuras existem emendas no osso que fica por trás do globo ocular que é chamado de osso esfenoide ali fica a asa do osso esfenoide emendado também com o osso frontal e como eu disse no vídeo anterior o crânio se monta como um quebra-cabeças e essas emendas elas são perfeitamente vulneráveis a impactos maiores tanto que em lutas de MMA já houve casos de fratura no osso esfenoide na asa interna ali do osso esfenoide após o lutador levar um soco no olho eu separei aqui também essa imagem para descrever bem em relação às emendas que eu mencionei o crânio a gente pode ver ali o osso frontal que é esse da testa é um osso interiço é como se fosse uma cúpula e isso faz dele um osso bastante resistente por isso sim a necessidade de um chumbo de alto impacto de alta perfuração ou uma carabina com maior velocidade de boca velocidade de saída agora o próximo alvo marcando a cavidade ocular que é onde se encontra a junção entre o osso frontal o osso esfenoide o qual eu referi agora e também o osso etimoide que é o que fica ao lado do nariz então aquela região ali no encontro dos três ossos ela é extremamente sensível e um disparo com arma de pressão nessa região também é fatal agora nessa região onde começou a marcar nós temos a emenda a junção do osso temporal o osso esfenoide e o osso frontal também uma região extremamente sensível nessa região é também onde o cérebro encontra uma uma parte também ali do lobo temporal na verdade onde fica o alvo é bem entre onde fica o lobo temporal e o lobo frontal está bem entre as duas regiões ali então complicações sérias a caso a pessoa receba um golpe até mesmo uma pedrada nessa região é é complicante mais mais outro ponto sensível no crânio que é bem próximo ao ponto anterior na emenda do osso esfenoide com o osso temporal ali é a região onde vai pegar o lobo frontal do cérebro incapacitante imediatamente é realmente muito difícil alguém permanecer em pé após receber um disparo de arma de pressão nessa região agora a visão de um corte sagital uma visão lateral do cérebro onde pode se identificar nos alvos o lobo frontal pode se ver também que ele continua até a parte do osso esfenoide que fica atrás dos olhos e também na lateral da cabeça então essa região primeira é totalmente responsável pelos movimentos voluntários e normalmente em 99% dos casos é fatal agora marcando o próximo alvo é uma região chamada lobo occipital que basicamente é responsável pela visão e também o dano nessa região além de afetar a visão afeta também o equilíbrio eu não tinha mencionado mas o lobo temporal ele está o cérebro é todo conectado entre si mas o lobo temporal ele também está relacionado a visão eu já eu pratico karatê pratiquei hoje não mais praticava karatê desde criança já recebi alguns golpes nas mais variadas regiões da cabeça e um deles me acertou bem no lobo temporal e fez com que eu perdesse a visão momentaneamente mas depois recuperou e o golpe também no occipital ele desequilibra no occipital é essa parte de trás do crânio do cérebro mais uma curiosidade que eu não não mencionei no vídeo anterior quando eu falei do coco que eu atirei num coco que não tinha as emendas que um crânio tem bem como não tem a porosidade que os ossos do crânio tem isso contribui também para vulnerabilidade óssea no corpo humano eu tomei a providência de separar algumas matérias que eu encontrei de pessoas que foram vítimas fatais de armas de pressão nesse caso essa matéria de 2017 falando sobre um homem que foi alvejado com um chumbinho no peito uma coisa que eu não expliquei no vídeo é que não necessariamente os pontos fatais são aqueles os quais eu marquei com o alvo o chumbinho dependendo da carabina e da configuração do projétil ele pode perfeitamente atravessar as costelas com certa facilidade e perfurar o coração perforar uma artéria ou até mesmo perforar pulmão fígado pode ser uma artéria hepática enfim vários outros pontos que são outros pontos que seriam considerados secundários mas são extremamente importantes e fatais a caso sejam atingidos mais uma notícia um pouco mais recente de junho de 2020 em Minas Gerais provavelmente bom Finópolis não conheço essa cidade de um rapaz que foi também alvejado com um tiro de chumbinho na cabeça outro caso que o rapaz foi também vítima fatal de chumbinho com possivelmente uma carabina de pressão esse caso particularmente foi em janeiro desse ano bem mais recente eu acompanhei pela internet de um rapaz que atingiu a esposa com um disparo de carabina no rosto eu não sei em qual parte do rosto ela foi alvejada mas veio a óbito com apenas um disparo como foi também nos outros casos com exceção de um que eu acredito que tenha sido mais desse último desse penúltimo nesse caso ele conta o rapaz que foi fazer o serviço na casa de um amigo com a esposa ele encontrou essa carabina no quarto do amigo que estava tomando banho ele engatilhou a arma por três vezes na terceira vez ele conseguiu disparar apontando a arma bem pro rosto da esposa e disparando um tiro fatal então como eu tentei deixar claro pra vocês uma arma de pressão ainda que pareça inofensiva ela não é inofensiva ela é perfeitamente fatal perfeitamente aplicável em casos de óbito então se exige bastante cuidado responsabilidade perícia e treinamento também nunca transportar a arma municiada engatilhada nunca apontar a arma ainda que esteja descarregada ainda que não esteja engatilhada ainda que esteja travada nunca em hipótese alguma apontar a arma pra pessoas pra animais de estimação nunca em momento algum sempre procurando manter o cano da arma apontado pro chão ou apontado pra cima de maneira que ele não vai atingir ninguém e sempre ter bastante cautela no manuseio eu agradeço a você que assistiu até aqui agradeço pela audiência pela paciência peço desculpas pelo conteúdo pela qualidade dos vídeos eu sei que é algo amador de baixo orçamento na verdade orçamento zero mas é o conteúdo que eu tento trazer as claras pra vocês porque principalmente relacionado ao uso letal das armas de pressão em seres humanos é algo bem difícil de se encontrar então agradeço demais pela paciência e um forte abraço até a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL